Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui em Fale Gratiano Mano, eu tô focando em... Pra quem não me conhece aqui em Fale Gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou fazer o Kauê Não vai ter limite Que eu acho que é essa hashtag em relação à internet E eu acho que todo mundo aqui concorda com ele É... Pediu pra fazer o teste do... Meu Deus, para boneco Pediu pra fazer o teste do FMJ contra o Entity XF Que tá ali na mão do Xerox Bom, como hoje eu consegui trazer Starbuck Consegui trazer o Coronel e Zero todo mundo Então faz logo um teste do... Do FMJ contra o XF, contra a T20 Já tem aqui no canal, o link vai tá na descrição Se bem que eu digo isso em todo vídeo e nunca tem link na descrição E contra o Osiris, que tá na mão do Starbuck Pessoal, vocês se apresentam Ou eu vou ter que falar um por um pra não gerar confusão aí, como é? Fala um por um Vai Coronel, começa pelo Coronel E aí galerinha? Falou com o Coronel e a gente se vinha Mano, eu me foco de ir com o Coronel Vai Zero Jogador saiu Jogador saiu, legal Oh, filho da puta Volta aqui, arrombado Oh Eu trago o menino num tiro Arrombado Agora vai Zero, meu filho, se apresente É o Zero Nossa, mano Starbuck Aqui é o Starbuck e eu tenho mais do que duas palavras no meu repertório de palavras Bom galera Vamos, como foi pedido, vamos testar aqui os carros Eu já falei na outra intro Eu tive que fazer essa porra duas, três vezes já Zero, bota o teu carro um pouquinho mais pra frente Starbuck, bota um pouquinho mais pra trás Aí, pronto, beleza Bom Explicando pra galera como é o nosso Speed Test Pra quem já viu os outros vídeos Eu, um dos quatro joga uma granada indo Um dos quatro joga uma granada voltando E a gente faz isso dessa vez Eu acho que não vai ter como trocar de carro Então, vai trocar de carro como? Quem vai pegar o carro de quem? Mas enfim A gente também faz isso Cada um troca os seus carros aí Vamos ver no que dá Beleza galera? Então Suruba de carro Oi? Suruba de carro Puta que pariu Quem de vocês joga a granada ou eu jogo? Eu jogo Espera aí Espera aí, deixa eu pegar o controle porra? Sim Vai lá, joga Nossa Por que a granada explodiu no ar? Não Ele segurou na mão Ficou no... Mano Esse teste ficou totalmente aleatório Mas beleza Já deu pra ver que a gente passou Pra quem tava com dúvida em relação ao Entity Tá aí A gente passou do Entity O FNJ passou do Entity Vamos fazer direito Eita porra Pra organizar os carros aqui agora Aqui na linha de trás Nessa linha aqui mais da frente, Coronel Da outra vez a gente fez ali Mas a gente tenta agora nessa aqui Pronto Eu vou jogar a granada Meu Deus Meu Deus Eu ia jogar um Molotov Vamos recomeçar Não Granada Só a granada Lá vai granada Eu ia explodir Caramba, todo mundo é mais rápido do que eu Aqui, papal Com Osiris Eu tô achando estranho o T20 do Coronel Tá sem blindagem Não, eu não tô vendo o T20 Aqui até agora Beleza Inverte os carros aí Como é que vamos inverter os carros? Quem pega o carro de quem? Ah, pega o meu que eu pego o teu O teste é isso mesmo Só pra dizer que não é a nossa internet É, troca com o Coronel Só pra garantir Wing É Hoje Hoje o negócio tá diversificado Se bem que o Zero também Ele é É vivo, né? Zero Também aí Aham Meu Deus Tá difícil até Taxiar o carro aqui Quem jogou a primeira granada? Starbuck Eu joguei a segunda Então O Coronel joga ou Zero Na volta Inverte Lá vamos nós Meu Deus T20 foi embora T20 e Osiris foi embora Não tem Ó o top speed desse aqui Nossa Tá passando o XF Tá passando o XF Tá passando o XF Tá passando o XF Mesmo assim Ainda Ainda acho que o XF é um pouquinho melhor Caralho Aqui vai pra frente Aqui Beleza É Quem foi que jogou agora? Foi eu agora Joga Zero Joga Zero Isso não Eu tô sem entender Eu tô sem entender Porque o XF O Zero Quando tava com o XF Levou um pau Do 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 FMJ E agora Eita Pingo Talvez O meu tá blindado 100% Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer mais um Inversão de carro aí Starbuck pega o XF Coronel pega o Osiris Eu vou ter 20 Vai Mais pra frente Mais pra frente Mais pra frente Mais pra frente Perdão Quem é que tá no Osiris? Eu não sei nem quem tá Tá Joga a granada aí Starbuck Epa Só localizar Tá Foi E Alguém adiantou O XF aí Mas Alguém adiantou O XF aí Mas Não 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 O XF aí Não O XF aí Foi Foi Mas Não Mas Passei o XF aí O XF aí O XF aí O XF aí E aí E aí E aí E aí Quebraram os carros Tudo Muito bem O XF aí É Não É os dois Bonitão Um passou direto Com a FMJ E o outro Passou direto Com o Osiris O Carro do Carro do Calnaio está quebrado aqui Vou jogar a granada E essa é a última volta O T20 é melhor de arrancada. Não, o T20 é um monstro. Realmente queria testar o T20 contra o Adair, mas... Mas já passei o T20. Mas em arrancada não tem jeito. Bom, cheguemos a uma conclusão final. Na primeira parte eu acho que todo mundo concorda, T20 é um monstro, tanto na arrancada quanto em velocidade final. Em segundo lugar, na opinião de vocês, Osiris? Osiris. Osiris. Entre o FMJ e o Entity XF. Entity. FMJ. Agora, o FMJ de final se sai melhor, agora de arrancada o XF sai melhor. E controle também. Também. Aí tem o quesito das corridas, né, porque não é uma reta, então o FMJ em corridas que vai ter muita curva ali, ele vai se perder fácil, enquanto o XF vai estar andando de boa. E mais uma vez eu repito, os dois carros da DLC, tanto o Reaper quanto o FMJ, uma decepção total. O único da DLC que salvou foi o Grote, o Biesta, que tá um esportivo excelente, né. Então, a gata tá arranhando a porta pra entrar. Então, assim, infelizmente, fazer o que? Um carro de um milhão e setecentos e cinquenta mil, que leva um couro pra um carro de setecentos mil? Quanto é o XF? Setecentos e uns quebradinhos. Setecentos e trinta e cinco é ele, né, acho que setecentos e pouco é o Zentorno. É, que também dá um pau nele. E contra o Zentorno, a gente nem compara, porque é uma camada de pau sem precedente. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Para de cantar pneu, baitulo. Se gostou, deixa o seu like aí. Se não é inscrito, se inscreve. Pessoal, se despede. Tchau. Meu Deus. Que lindo. Vai, Starman, fala. Tchau, tenho mais do que dois palavras, então tchau. Passar bem. Falou. E eu vou ficar por aqui e tchau.